Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é dia de preparar muitas receitas para congelar. Pessoal, hoje eu pretendo organizar algumas carnes, também algumas coisas para o lanche e fazer reposição de coisas que não pode faltar no meu freezer e vou mostrando todinho para vocês. Então aqui, gente, tem 3kg de frango já temperado. Eu comprei filé de frango mesmo. Às vezes eu compro filé de façame, mas hoje, ontem eu optei pelo filé de frango porque estava um precinho um pouco menor, né? E, gente, vou utilizar essas bandejas aqui para organizar. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, muito bacana. É bem baratinha essas bandejas aqui. Elas são de isopor e custa R$2 e vem o pacote com R$10. Então é bem econômico também. Vale a pena ficar bem organizadinho. Mas, às vezes eu uso os saquinhos Ziploc, mas eu acho que é um pouco mais caro. Então, o meu acabou. Tinha esse daqui na loja onde eu fui comprar as carnes. Então eu já aproveitei para comprar esse daqui para organizar. Fica lindo, gente. A organização fica muito satisfatória. Fica parecendo aquelas geladeiras de mercado. Então eu vou utilizar esses aqui. E a medida deles é R$9 por R$15. Pessoal, eu já deixei algumas coisas adiantadas de ontem só para a gente montar as bandejinhas hoje. Então aqui eu tenho alho poró, pimentão verde, pimentão amarelo, pimentão vermelho. E hoje eu vou cortar só a cebola que eu não tinha cortado ontem. Então eu vou cortar a cebola porque eu quero montar as bandejinhas também já com as cebolas. A única coisa que falta realmente é cortar a cebola para a gente montar as bandejinhas. Eu gosto bastante. Eu acho que só deixar cortado assim já fica prático. Mas se você montar as bandejinhas, você já sabe o que você vai comer no dia. Já sabe qual vai ser a refeição. É só pegar e passar para a panela. O bacana também é que dá para separar. Você pode tirar na mesma hora e separar. Ele não gruda assim. Como está tudo bem cortadinho, ele não fica tão grudado no frango. Então você consegue selar o frango e depois colocar esses legumes, a cebola e deixar caramelizar bastante na fritura do frango. Então eu acho que fica bem gostoso. E aí você pode adicionar o molho da sua preferência. Aqui eu estou colocando o filé de frango inteiro. Mas você pode colocar em pedaços também. Eu vou fazer uma bandejinha de pedaços. Uma bandeja de filé de frango picado, na verdade eu vou fazer. E aí dá para fazer diversas refeições. As possibilidades são muitas. E já estando com os legumes já cortados, no caso o pimentão, o alho poró, a cebola, você pode também brincar, colocar alguns pedaços de tomate. E eu falo brincar porque realmente é um processo que a gente pode se divertir, sabe? Montar as bandejas bem coloridas, de acordo com aquilo que a nossa família consome, de acordo com os alimentos que a gente gosta. Ontem também eu aproveitei, já piquei aquela breza que eu tinha comprado no mercado para me congelar. Eu fiz um congelamento em aberto, então ela ficou bem soltinha. Congelei também bacon em pedaços, já que o meu bacon fatiado que eu tinha congelado também acabou. E o bacon também, eu fiz um congelamento em aberto, assim ele fica bem soltinho. Ontem quando eu fiz os cortes do alho poró, eu separei as folhas para a gente poder preparar um caldo depois. Então nada é jogado fora, tudo dá para reaproveitar. O que ficou dos pimentões e do alho poró, eu vou passar para esses pacotinhos, para a gente poder guardar no congelador também. E eu não vou fazer um congelamento em aberto, mas eu vou fazer um jeitinho aqui para eles ficarem bem soltinhos, mesmo depois de congelado. Eu vou dar um nó e depois de dar esse nó, eu vou tirar todo o ar da embalagem e deixar ele assim, bem achatado, que é para que um grãozinho fique distante do outro. Um grãozinho não, né? Um quadradinho distante do outro, que eu cortei. Então eles estão bem picados. O alho poró é a mesma coisa, reparem que eu achatei a embalagem e deixei eles como se estivessem naqueles saquinhos ziplocos, sabe? Não pode esquecer de tirar todo o ar da embalagem, porque se ficar muito ar, esse ar vai congelar e vai virar água depois. Gente, deixa eu mostrar para vocês que eu descobri que essa bandeja, ela encaixa perfeitamente aqui nessa lateral. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, é um encaixe perfeito, sem querer eu acabei acertando. Olha só, que bacana. Consegui uma gaveta para o meu freezer, olha só. Está vendo? Aí aqui eu tiro. Aí eu decidi colocar aqui o alho poró, que eu falei para vocês, separei para... Olha a geladeira aqui, a pinta. Oh, meu Deus. E as folhas do alho poró, que eu separei para fazer caldo. E as coisas que forem restinhos, sabe? Tipo, restinho de carne moída, eu vou colocar aqui. Tem mais duas panquecas aqui também que sobrou. Então, eu vou deixar os restinhos aqui e as folhas para fazer caldo também. Achei bem prático, olha que legal. Bacana, né? Super legal. Sem querer, acertei. Olha que legal. E pessoal, lembrando que se você já chegou até aqui no vídeo, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Me ajuda bastante a aumentar o engajamento do canal. O YouTube entende que o vídeo é bom e compartilha com mais pessoas. Não deixe de comentar também, se você tiver alguma dica, sugestão. Conta aqui para mim o que você está achando dessas preparações. E como você pretende adaptar para a sua realidade. Para a sua rotina, para aquilo que a sua família consome. Agora, eu vou preparar o restante do frango com uma receita de macarrão turbinada. É um macarrão que faz muito sucesso aqui em casa. E a gente vai preparar um molho como se fosse um estrogonofe. E é uma receitinha bem simples de fazer, que rende bastante, sabe? Eu adicionei aqui cebola ou frango. Já selei bem o frango, depois adicionei a cebola, na verdade. Coloquei também champignon, milho, creme de leite. Eu coloquei duas caixinhas de creme de leite para 700 gramas de frango. E fica um molho bem diferente, sabe? Aqui eu vou misturar bastante e você pode adicionar os temperos da sua preferência. Tinha um restinho de ketchup e eu preferi colocar, porque eu sabia que ia acabar indo para o lixo. Então, eu já aproveitei aqui. Esse molho que eu estou colocando, na verdade, é um tomate triturado, que eu comprei no mercado. Não é molho de tomate, dessa vez, às vezes eu uso molho. Mas hoje eu usei esse tomate em pedaços. Eu acho que fica bem gostoso alguns pedacinhos de tomate, já que eu não tinha tomate fresco para colocar. Esse tempero que eu coloquei é páprica defumada. Faz toda a diferença nessa receita. E depois de alguns minutos no fogo, olha a diferença, como encorpou esse caldo. Um cheiro maravilhoso nessa cozinha. E só assim já estava ótimo de comer, até mesmo com arroz. Mas aqui eu já cozinhei o macarrão. Ele ficou bem soltinho, eu cozinhei na água com sal. E não, o macarrão não fica salgado, mas ele fica bem soltinho. Não precisa colocar óleo. Senão, o molho não fixa muito bem no macarrão, se você colocar óleo na água para cozinhar. Aí, é só misturar tudo muito bem, com cuidado. O macarrão, eu cozinhei ele al dente, já que eu vou congelar. Eu não deixei ele totalmente cozido, como ficaria para comer na hora. Depois de congelado, você tem a opção de estar esquentando, tanto no forno, como no micro-ondas. Essas marineques que eu tenho é de 1 litro. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Eu gosto de usar essas, porque eu preparo comida para a família inteira. E eu acho que rende bastante. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer uma massa de pão de leite. É uma massa super fácil. Eu já fiz algumas vezes aqui no canal. E eu vou mostrar para vocês essa receitinha. E eu comprei essas bandejinhas aqui. Comprei na loja de produtos descartáveis. Só que elas são forneáveis. Ou seja, dá para ir no forno como se fosse uma de alumínio normal. E eu achei super bacana. Uma graça. Vou mostrar para vocês como que vem o encaixe dela. Espera aí. Olha só. Ela vem assim. E vem a tampinha dela. Assim, o que eu consigo fazer? Eu quero fazer alguns pãezinhos recheados. E aí eu posso colocar o pãozinho aqui. E mesmo que ele fique um pouquinho maior, não tem problema. Porque tem esse espaço. E é ótimo. Porque daí ele pode crescer para cima, assim, lá no forno. Então, acho que vai ficar super... Ó. Deixa eu arrumar aqui. Além de lacrar super bem, viu? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E, gente. Eu vou fazer o pãozinho recheado para colocar aqui. Mas, poderia ser, por exemplo, eu podia fazer uma torta. Eu podia colocar bolos aqui. Tem vários tipos de bolo para a gente poder preparar a massa. Deixar no congelador. E vai ficar bem organizado. Bem bonitinho. Entendeu? E essa forminha aqui, ela é reutilizável. Então, você pode lavar e utilizar de novo. Só toma cuidado para não estar amassando essa parte aqui de cima. Senão, você vai ter que comprar essas partes daqui separadas depois. Essa é uma receita de pãozinho de leite. Que, na verdade, você pode tanto consumir como pãozinho mesmo, sem recheio. Ou você pode preparar ela e colocar o recheio dentro para congelar. Para essa receita, eu vou utilizar 5 colheres de leite em pó e 5 colheres de açúcar. Nessa receita, também vai 2 pacotinhos de fermento para pão e pizza. Você encontra fácil no mercado, no setor de bolo. E é o que vale a 20 gramas de fermento no total. Para misturar bem, eu coloquei 1 colher de farinha de trigo. Da farinha que eu já separei para fazer, tá? 250 ml de leite morno. A gente mistura um pouco, deixa o fermento ativar. Adiciona mais 2 colheres de água. E nessa receita, vai 2 ovos. Feito isso, é só misturar tudo muito bem. Para o fermento incorporar com leite morno, com os ovos. Ele dá uma ativada e a gente adiciona 600 gramas de farinha de trigo. Eu costumo misturar um pouco com a colher e só depois sovar ele. Eu vou utilizar a batedeira planetária. Se você não tiver uma batedeira dessa, você pode bater na mão. Depois de misturar um pouco os ingredientes, é que eu adiciono 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Aí eu só fiz deixar ela descansar por mais uns 10 minutinhos e já comecei a abrir ela. Agora é a hora que eu repito para você. Divirta-se! É o momento que você tem que deixar a sua criatividade te envolver. Preparar essas comidas para congelar precisa ser um momento relaxante, precisa ser um momento de tranquilidade para você. Então, explore sua criatividade, estude sobre formatos de pães que você pode fazer para congelar, recheios diferentes. Aqui eu estou indo no básico. Queijo, presunto, mas poderia ser frango com requeijão, com catupiry. Poderia ser carne desfiada, carne de sol. Use a sua criatividade. Adapte sempre para aquilo que você gosta. O único cuidado na hora de preparar esses pãezinhos é que você precisa se atentar ao tamanho da forma que você pretende congelar. Eu amei ter encontrado essas forminhas que a gente pode levar do freezer direto para o forno. Mas se você não encontrar ou você não quiser gastar dinheiro com isso, não tem problema. Você pode fazer um congelamento em aberto para que essas massas fiquem bem soltinhas. E aí depois você pode tirar e colocar na sua forma de alumínio mesmo e levar no forno. Eu também quis fazer uma variação e eu fiz um pão doce aqui. Eu estou polvilhando um pouco de açúcar mascavo, canela e cravo em pó. E aí eu vou enrolar esses pãezinhos para fazer uma segunda opção, um pãozinho diferente. Ah, eu não mostrei na receita, mas eu coloquei também meia colher de sal. Meia colher de chá de sal. O sal é sempre o último ingrediente que a gente coloca na receita do pão. Eu fiz um corte e uma dobra bem simples, mas aí fica a critério da sua imaginação. Música 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 Pessoal, olha como ficou os pãezinhos. Esse daqui ficou com bastante espaço para crescer na lateral, ele ficou um pouco maior. Esses outros, ele não ficou com espaço para crescer na lateral. Olha, ficou até com a marca do modelo aqui. Ele não ficou com espaço para crescer na lateral, mas ele vai crescer bastante para cima. Esse daqui também, ainda sobrou um pedacinho de massa, ele estava sozinho, né? Aí eu coloquei aqui enroladinho também. E esse outro aqui também, ó. Ficou bem largo ele, bastante massa. E ele está com recheio de presunto e queijo também. Então, eu vou deixar ele sozinho aqui também, porque é bom que ele fica com bastante espaço para crescer para o lado e para cima também. Agora eu vou levar para congelar. Tenho que colocar as etiquetas, né? Vou colocar as etiquetas certinhas e vou levar para congelar já. Música Então, gente, é o seguinte. Já coloquei agora os salgados, né? O pãozinho, na verdade, de leite, lá no freezer. E eu vou dar uma organizada aqui. Vou organizar o freezer também, porque eu achei que... Eu só fui colocando mesmo para congelar, mas eu não organizei, sabe? Para ficar prático, para me ir tirando, não etiquetei. Então, eu vou fazer tudo isso agora. Eu já volto a mostrar para vocês como ficou o freezer abastecido e organizado. Se fizer aí na sua casa esse tipo de preparação para congelar, não deixe de me mostrar, gente. Eu amo ver quando vocês fazem. Por isso, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, procura Bia Cameiro no Instagram. Lá eu posto alguns conteúdos de rotina, onde eu mostro como eu preparo esses congelados no dia a dia. Inclusive, os vídeos de rotina que eu pretendo colocar aqui no canal daqui para frente, eu pretendo mostrar como eu faço para adaptar os congelados no dia a dia. Como funciona, né? Na realidade, como eu faço para descongelar, como a nossa família consome. Porque eu sei que tem muitas dúvidas de vocês com respeito a isso, tá? Então, nos meus vídeos de rotina, não percam, gente. Não deixem de assistir. Eu sei que vocês não têm o costume de ver os meus vídeos de rotina, né? Eu não gravo esse tipo de conteúdo com frequência, né? Vou tirar também um pouquinho da minha realidade como dona de casa. Mais dicas de organização, não só da geladeira, não só da cozinha. Então, se você gosta também desse tipo de conteúdo, já vai comentando aqui que outro tipo de organização você pretende ver aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu gravei com muito carinho para vocês. Eu faço aqui para casa com muito carinho. E eu tento gravar, colocar os melhores ângulos para que vocês tenham uma boa experiência e me acompanhando aqui na preparação. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.